Forçado, a tropa da WR do Roberto de Biasi Abriu, forçando, levo pra fora Luiz Augusto de Moraes É no pouso forçado da tropa WR Olha como é que esmoreia, puxa pra cima É porque ela embolsa no poder, pode pegar ele lá Abriu, forçando, levo pra fora Luiz Augusto de Moraes É no pouso forçado da tropa WR do Brasil É, o Beto, mais uma máquina de pulos do plantel da WR do Aras Big Horse Olha que saída, olha a espora como tá apetitosa Pate, puxa, com um sincronismo perfeito Os juízes gostam disso na primeira noite Vai ser avaliado aguardando nota, aguardando os números Sereta Caminhões, Super Mercado, o Félix O Tonto Company Bálsamo, MLS Construtora A3 Reciclagem, Paulo Zango, Rosales Gomes Construtora e Criar Visual A3 Reciclagem, Paulo Zango, Escolar e Criar Visual A3 Reciclagem, Paulo Zango, Criar Visual A3 Reciclagem, Paulo Zango, O Tonto Company Bálsamo, Criar Visual A3 Reciclagem, Paulo Zango, Criar Visual